Caio pulou, 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 MF Esse MF Essa é ainda isso acho Tá aqui, tá aqui, na B Tem B Eu tenho SPARCH Tem SPARCH Eu tenho MACE, eu tenho MACE Eu tenho MACE Eu encontrei Na cara, vamos arcar a mão Vamos arcar a mão 3, 2, 1 Voltaram, voltaram Minha Minha 120, 120, 44, 120 Uh, tu boa Vitória, tu jogou bola, hein Ai tu jogou bola Tô falando que você fala português melhor que eu aqui, mano Ah, ah, ah É sobre isso, cara Parar, mano, tô muito ruim Tchau Tchau